verdade a respeito da CPI do Covid. Exigir a verdade significa que a apuração seja a mais ampla, geral e restrita. E nós estamos identificando que essa apuração está deixando de ser completa ao não chamar ou convocar ou convidar para que se façam presentes aqueles que compõem o consórcio do Nordeste. E para nós, eu sou deputado pelo Rio Grande do Norte, para nós no Nordeste, para nós no Rio Grande do Norte, esse consórcio do Nordeste foi o responsável pelo desvio do Rio Grande do Norte de 5 milhões e do Nordeste de quase 50 milhões, que foram jogados no lixo na época mais agoniante da pandemia, que foi exatamente no começo da pandemia, quando o governo federal liberou recursos para que governadores pudessem comprar respiradores e que pudessem esses respiradores serem usados para salvar vidas de pessoas que estavam com insuficiência respiratória e vieram depois a óbito muitos deles, porque esses respiradores nunca chegaram. Então eu gostaria de abrir aqui as falas com o senador Eduardo Girão, que vai falar alguma coisa sobre isso também, que faz parte da CPI, ele e o senador Marcos Rogério. Gostaria de agradecer a presença dos senadores e dos meus colegas deputados federais também. Muito boa noite. Nós tivemos hoje mais uma sessão do senador Marcos Rogério, que é muito atuante também, e eu quero agradecer os deputados que estão nos recebendo aqui, deputados e deputadas na casa da Câmara dos Deputados, o senador Jorginho aqui também conosco. É importante que esse símbolo nacional de corrupção na pandemia, que é o consórcio nordeste, não seja colocado embaixo do tapete, como está sendo feito na CPI. Nós completamos dois meses de CPI e insistência não faltou desses colegas aqui, Marcos Rogério, senador Jorginho Melo, de outros também que não puderam vir, que a gente abriu a sessão agora há pouco, para que se pautasse. Depois de muito esforço, pautaram na semana retrasada o senhor Carlos Gabbas, que é o diretor executivo do consórcio nordeste, e nós perdemos o voto por 6 a 4. Acredite se quiser. A CPI blindou o diretor executivo do consórcio nordeste, que eu trouxe o documento aqui para vocês, que fez a compra no valor de R$ 48,7 milhões. Está aqui a nota fiscal, inclusive a nota de empenho está aqui, assinada pelo próprio Carlos Gabbas, que disseram que ele não era ordenador de despesas. O relatório da CGU, com 60 páginas mostrando que são verbas federais envolvidas, e olha que impressionante, essa é a sede da empresa RMP, que é a deputada Lins. O nome RMP quer dizer maconha. Essa empresa comercializa produtos à base da maconha, mas em dois anos de funcionamento só teve duas notas fiscais, deputado Jean Garcia. Uma de R$ 48,7 milhões. Tudo indica com empresa de fachada. Essa é a verdade que o povo brasileiro quer saber. E amanhã é um dia muito especial, porque mesmo o G7 tendo blindado em Carlos Gabbas, amanhã nós conseguimos pautar duas peças perguntas importantíssimas desse esquema. Um, a dona dessa empresa, a Rivker, e a outra, o Bruno Dauster, que é secretário, ex-secretário da Casa Civil, que foi exonerado por causa desse escândalo que é considerado no Nordete o calote da maquinha. Vou chamar agora... ... ... ... ...